E aí Fui E aí Eu quero ser você, cara É? Que isso, cara Obrigado mesmo Muito legal, cara Vamos lá Vamos improvisar um vibe A banda? A gente vai na banda Atlantis Nós três e outros Dois Só que Atlantis acabou O Evandro saiu Só que eu toco com ele todo fim de semana que ele vem aqui E vocês não tem ainda um nome de banda Não, não O outro baixista que é da Atlantis também, que tá com a gente E mais outros dois A gente tem o Death and Roll Essa é a banda Que é a nossa banda fixa Ele não faz parte É outro estilo E vocês são irmãos, não? Não, o Alva e o Evandro são irmãos Isso A gente se conheceu à toa Há uns oito anos Então isso aqui é tipo Atlantis? É um brincadeira Atlantis É que assim... O Death and Roll ensaia Só que quando o Evandro tem tempo Ele vem aqui E a gente tá tocando Matando essa nova Atlantis Na verdade em qualquer motivo Qualquer um É que droga Tem várias bandas O pessoal E eles falam Vamo lá Que é o Roberto? E o pessoal chega Vai virar, meu irmão Estamos aqui no Paulinho's Place Yes Uma união da banda Atlantis Com o Death Roll E com o Ricardo Amote Vamos fazer um A Cry From The Edge 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.